Oi minha gente, tudo bem com vocês? Então eu estou aqui para mostrar 4 opções de penteados para o ano novo, para as festas de fim de ano E vamos lá O primeiro penteado A gente vai prender toda a lateral com grampos bem grandes, para prender tudo Prende toda a lateral, estica bem e prende Daí vai ficar esse topete, se você quiser usar assim fica tipo uma cascata, sabe? Mas eu preferi prender o topete de cima, porque eu tenho franja, é curta e vai soltando Fiz o topete, né? E prendi com 2 grampos O segundo penteado A gente vai fazer, eu gosto de colocar o cabelo para o lado contrário, que eu gosto de usar porque fica mais volumoso E eu vou prendendo assim bem despojado E vou juntando a lateral de cá com a lateral de lá, mas bem fofinho, sabe? Sem apertar muito É algo bem despojado, vou prendendo Vou puxando os fiozinhos e vou prendendo o que eu acho que fica legal Deixo sempre bem volumoso Por fim, eu vou colocar uma tiara, né? Um acessório Você coloca o acessório que você quiser E pronto Gente, o terceiro é a coisa mais simples desse mundo Eu só prendo meu cabelo na lateral com uma liguinha Puxo ele bem para ficar assim bem escondidinho Coloco o acessório Bem simples, gente, mas fica bem fofo Deixo bem volumoso E prontinho O quarto é o mais lindo de todos E com certeza é esse que eu vou usar Você vai prender o cabelo igual você fez Só que eu gosto de prender para o lado contrário Vai prender normal Uma chucha mais forte, né? Deixa bem volumoso Eu gosto de ir enfiando assim a franja E dando o voluminho Vou abrir esse amarrado que eu fiz E vou enfiar o cabelo para dentro Só que eu paro lá no fim Não enfio todo E deixo Olha como fica show Vou afofando, né? Deixar um volume bem legal E vou colocando Essas presilinhas Sabe? Fica muito charmoso, gente Com certeza é isso que eu vou usar Lindo E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Dos penteados Me diz aqui embaixo qual que você mais gostou Espero que vocês usem, né? Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Avalie o vídeo para me ajudar E para me trazer mais penteados E é isso aí Whisper through the phone Wait for me to come home